Nós somos a banda Terra Cabula e é um prazer estar aqui no Canto da Primavera trazendo esse show A Reda. É um lançamento, vamos dizer, esse show. É um spoiler de um álbum que a gente está projetando aí, com muitas coisas que o Terra já tocou e algumas coisas novas, coisas novas que estarão nesse show. Então a gente está bem empolgado, bem nervoso, bem tenso, mas muito feliz em realizar essa entrega desse show para vocês aqui em Pirinópolis. O Canto da Primavera foi e é ainda um evento da música muito importante, eu acho que para todos os artistas do estado, porque fez parte da minha construção musical, ainda faz parte do que eu estou me transformando e estar aqui é muito importante, é prazeroso, fico muito feliz e o festival está incrível, não sei nem o que dizer, é tanta emoção. O festival é incrível e a gente precisa dele, tem essa necessidade desses festivais estarem acontecendo para fomentar a cultura. Isso é muito bom estar aqui nesse lugar, participando desse festival muito grande, é muita energia, mas tudo que eu pude estudar e viver, chegar aqui, valeu a pena, está sendo maravilhoso, gratificante. E é isso, é continuar, sempre acreditar e buscar conhecimento. O sino da igrejinha faz Belém bem blom. O sino da igrejinha faz Belém bem blom. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é o dono da gira, oi, corre, gira, que o comando. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é o dono da gira, oi, corre, gira, que o comando. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é o dono da gira, oi, corre, gira, que o comando. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é o dono da gira, oi, corre, gira, que o comando. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é o dono da gira, oi, corre, gira, que o comando. Deu clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. E do clarão surgiu uma gargalhada, eu disse deu, deu o clarão na encruzilhada. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. A lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. Vão ser o mestre tranca-rua. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto